Fala, galera! Sejam bem-vindos de volta aqui no canal Sentimento Tricolor. E nesse vídeo de hoje, ó, vou falar pra vocês, hein? Fica até o final, tá? Que eu trago informações quentinhas sobre o John Kennedy, sobre o Caio Paulista, Samuel Xavier e sobre contratação internacional. A pergunta é, o Fluminense pode ou não pode contratar um jogador estrangeiro? E a resposta é sim e não. Como assim, André? Endoidou? Não. Eu vou te explicar depois da vinheta. É isso aí, galera. Vamos chegando. Muito prazer, você que tá aqui pela primeira vez. Meu nome é André Luiz. Aqui é o canal Sentimento Tricolor, a casa do torcedor do Fluminense. Então eu peço pra você, com muito carinho, pra você se inscrever no canal, ativa o sininho e ativar todas as notificações. Porque toda vez que eu fizer um vídeo novo aqui, você fica por dentro sobre tudo o que acontece no Fluminense, tá? Queria te fazer um outro pedido rapidamente, pra você clicar no link que tá aqui na descrição desse vídeo e baixar o melhor aplicativo de futebol do mundo. Não é modo de dizer, não, galera. Eu já testei vários, tá? Antes de eu ser patrocinado pela OneFootball, eu já utilizava aplicativo de futebol. E realmente, esse é o melhor aplicativo do mundo. Você pode acompanhar o jogo lance a lance, minuto a minuto. Ele te dá notificações, se você quiser habilitar, sobre os gols do Fluminense no campeonato. Então não perde tempo. Vai aqui na descrição desse vídeo, clica no link e baixa, que é de graça. E além de tudo, você me dá uma força em relação aos nossos patrocinadores. Tá legal? Obrigado, galera. Bom, vamos lá, pessoal. Vocês querem começar sabendo de quê? John Kennedy, Caio Paulista e Samuel Xavier ou contratação internacional? Duni, duni, de... O escolhido foi você. Vamos começar... Isso me lembra a minha infância, né? Vamos lá, rapaziada. Vamos começar falando aqui sobre o John Kennedy, tá? Muitos torcedores preocupados, achando que o John Kennedy pode virar um novo Miguel, digamos assim, né? Que é aquele jogador que tem um talento muito grande, de que a torcida tricolor conta muito com ele e acaba não jogando, não participando dos jogos. O que que acontece? Até agora, pra mim, tá tudo dentro do esperado. Tá legal? O John Kennedy, ele ficou parado um mês, tá? O mês de maio, praticamente todo, devido a ter sido contaminado com o Covid. Segundo informações, foi o jogador que mais teve sintomas, não é nem sequelas, né? Sequelas também, mas mais sintomas graves, tá? Mais problemas respiratórios, ele ficou bem mal, não precisou ser internado, não ficou no hospital, mas teve muitos efeitos, tá? Teve muitas dores, problemas respiratórios e tudo mais. Quando ele voltou aos treinamentos, eu já tinha avisado aqui a vocês, ó, o John Kennedy, ele vai ter que treinar, no mínimo, o mesmo tempo que ele ficou parado. ou seja, se ele ficou parado 30 dias, ele vai ter que se recondicionar por 30 dias, tá? E esses 30 dias acabaram no final de junho agora, né? Hoje é dia 2 de julho, que eu gravo esse vídeo pra vocês. Não sei exatamente quando, você vai assistir. Espero que assista hoje, assim que eu lançá-lo, se você puder, é claro. E o John Kennedy, a partir de agora, na minha opinião, ele já estaria com o tempo suficiente de ter readaptado, de ter readquirido o seu condicionamento físico e nas próximas rodadas, muito em breve, ele já poderia começar a aparecer na lista de relacionados, nem que seja pra equipe sub-23, pra equipe de aspirantes, tá? O GE fez uma reportagem sobre ele hoje e nessa reportagem trouxe informação que ele conversa com amigos mais próximos e diz que não faz a mínima ideia de quando ele voltará aos campos. De agora em diante, pra mim, já começa a virar um mistério, tá? Até então, era recondicionamento físico e eu concordo, ok. A partir de agora, na minha opinião, a não ser que o Fluminense, o próprio jogador, esteja escondendo alguma coisa, não queira revelar algo, nessa reportagem do GE, diz que o Fluminense está blindando muito o John Kennedy, ele não aparece mais em foto treinando, entrevista coletiva, as redes sociais dele estão paradas desde então, ele não postar absolutamente nada. Então, assim, não tem como saber. O que eu queria te dizer é, até a presente data, essa ausência dele era explicável para recondicionamento físico, cardiopulmonar e tudo mais. A partir de agora em diante, o Fluminense vai ter que trazer informações pra gente, ou então vai ficar aquele grande ponto de interrogação, tá legal? Vamos lá, vamos falar agora de Cario Paulista e Samuel Xavier. Graças a Deus, ambos treinaram na tarde de ontem, quinta-feira, e também na manhã de hoje, sexta-feira, e a princípio, estarão à disposição para o Fla-Flu. André, por que a princípio? Primeiro que existe mais um treino, amanhã, sábado, tem mais um treino, pro Roger poder definir, tá, se eles vão ser relacionados ou não. Sendo relacionados, existe a dúvida, se eles começaram no banco de reservas ou na equipe titular. Mas por que isso, André? Mais uma vez, pelo recondicionamento físico. Estavam até então na fisioterapia, primeiro treino foi ontem, segundo treino foi hoje, se Deus quiser, terceiro treino amanhã. Se eles estiverem aptos fisicamente para atuar na equipe titular, são titulares absolutos, e essa queda de desempenho que a gente teve, com certeza, tem muito a ver também, não é só isso, também, a ausência desses dois jogadores. Então, é uma excelente notícia, vamos aguardar o treinamento de amanhã, mas a princípio, Caio Paulista e Samuel Xavier estarão à disposição para o Fla-Flu, tá legal? Vamos agora sobre os reforços internacionais, galera. O que que lá na introdução eu falei? O Fluminense pode contratar um estrangeiro para jogar as oitavas da Libertadores? Sim e não. Aí você deve ter ficado na dúvida, né, pô, o André é um brincante, né, tá querendo me zoar. Não, galera, é muito simples, tá? A janela internacional da FIFA, ela só abre a partir do dia primeiro de agosto. Ou seja, se o Fluminense for contratar um jogador que atua em outro país, ele só vai poder regularizar esse atleta a partir do dia primeiro de agosto. Ou seja, não será possível ele participar das oitavas da Libertadores. Agora, se o Fluminense for contratar um jogador estrangeiro que esteja atuando no Brasil, aí sim, ele pode ser regularizado automaticamente e já nos ajudar aí nas oitavas de final da Libertadores. Por exemplo, fala um nome qualquer aqui, tá? Um zagueiro do Inter lá, o Cuesta, né, vamos dizer, é um gringo que atua no Internacional. Tô falando aqui um nome qualquer, tá? Não tem nada a ver com Cuesta, não. O Fluminense pode negociar com o Inter, trazê-lo, regularizar no BID, ele tá apto pra jogo. Agora, se o Fluminense for contratar um jogador que atua no exterior, vamos lá, Thiago Silva, conseguimos negociar com o Chelsea, Thiago Silva vem, ele não vai poder jogar antes do dia primeiro de agosto. Sendo assim, estaria fora das oitavas da Libertadores e do primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil. Por que o primeiro? Porque o segundo será no dia 3 de agosto. Daria tempo para regularizar o atleta. Então, por isso que eu falei que sim e não. Se o jogador gringo atuar no Brasil, ok, ele poderá ser contratado e regularizado. Se ele atuar no exterior, aí não tem jeito, ele vai ser um reforço para o segundo jogo da Copa do Brasil. Se Deus quiser, as quartas de final da Libertadores, se Deus quiser, aí o Roger ajudar, e o Mário Bittencourt também, e para o restante da temporada, para o restante do Campeonato Brasileiro. Legal, galera? Então, não deixe de baixar o aplicativo do OneFootball, não esqueçam de deixar o like e se você não for inscrito, se inscrever aqui no canal. Legal? Fiquem com Deus, um forte abraço e saudações, tricolor. do OneFoot. E aí,